Oi gente, fala galera! Então meus amores, tudo bem com vocês? Com mim tudo bem? Graças a Deus! Então, a gente veio trazer um vídeo super bacana pra vocês, que faz muito tempo que eu não trago aqui, que é sobre a minha transição capilar, então como que se encontra o meu cabelo hoje. Então se você quer conferir tudo que eu venho fazendo, as mudanças que eu fiz no meu cabelo, não sai daí, continua assistindo o vídeo e vem comigo! Então meus amores, eu vou deixar alguns vídeos aqui em cima passando enquanto eu falo pra vocês. Pra quem tá chegando aqui no Fala Galera agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Tamara Renesto e eu já tenho um tempo que eu já tô na minha transição capilar, eu acho que vai fazer uns... acho que sete meses mais ou menos, acho que uns oito meses, é uns sete meses mais ou menos que eu já estou na transição capilar. Eu comecei a transição capilar o ano passado. Na verdade, eu comecei a transição capilar quando eu comprei a minha primeira Nice Front. Então eu acho que já tem um ano aí que eu tô na transição capilar. e assim, né, entre indas e vindas, né, que a gente vai fazendo coisas no cabelo, mas que eu realmente decidi cuidar do meu cabelo tem um ano. E nessa trajetória, eu já cortei meu cabelo, vou deixar o vídeo aqui pra vocês conferirem. Eu tinha mais ou menos dois dedos só de cabelo, que eu tinha cortado bastante, eu tinha acabado de tirar um mega hair, e eu antigamente colocava um mega hair e cortava tudo que sobrava. Então eu amarrava o que sobrava, eu cortava. Aí até que eu decidi parar de fazer isso, deixar finalmente meu cabelo crescer, né? E comecei a ter amor pro meu cabelo. Uma história assim, gente, escolha de ferro e fogo, sabe? E então, aí eu decidi, comecei a utilizar o método de Nice Front, que é o método que eu uso hoje, é o método que eu mais amo no mundo, e eu acho que quando meu cabelo estiver muito grande, eu não sei. Eu acho que eu sou bem capaz de, sei lá, cortar. Não, mentira. Quando estiver bem grandão, vou ter que fazer trança na goa, né? Eu já faço, às vezes, de vez em quando, quando eu vou pra minha mãe, eu faço trança na goa. Mas eu não gosto muito, porque eu gosto de lavar meu cabelo, quando eu estou nesse front. A trança na goa você tem que ficar alguns dias, né, com ela. E eu gosto de lavar o cabelo, ainda mais agora no calor, entendeu? Então hoje eu tô usando ele solto mesmo, só com a toquinha, sem a trança na goa. Mas o ideal é que você use pelo menos uma toquinha pra baixar bem, a Nice Front ficar bem baixinha, né? Então já tem esse tempo aí que eu tô com a minha transição capilar. E eu já fiz coisas, tá, gente, no meu cabelo. Se eu falar pra vocês, olha, eu não passei química, eu não. Não, gente, eu já passei coisas no meu cabelo. Inclusive, o meu cabelo é um cabelo 4C, tá? Se eu não me engano. E ele é um cabelo difícil pra mim, tá, gente? Eu não gosto de sentir dor, eu não gosto de passar sufoco, sabe? Assim, tipo, eu sei que às vezes é necessário, mas quando Deus é que manda. Agora, quando a gente pode optar por não passar por isso, eu prefiro, tá? E o meu cabelo é aquele cabelo, assim, que você tem que lavar debaixo do chuveiro. Você tem que pentear debaixo do chuveiro, sabe? Você não consegue, eu não consigo pentear meu cabelo seco ou meio molhado. Não, tem que ser debaixo do chuveiro com muito shampoo, muito condicionador. E eu não gosto de sentir dor. Eu tenho o couro cabeludo tão sensível que até pra fazer cafuné no meu cabelo doía. Eu falava, gente, eu não quero cabelo assim, entendeu? Eu acho que a gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu vou falar a minha experiência, o que eu penso sobre isso, sabe, gente? Porque eu acho muito importante. Às vezes a gente vê coisas assim no Facebook, sabe? Nas redes sociais, que as pessoas falam, nossa, por que você tá alisando o cabelo? Ou por que você tem que se assumir? Não, você não tem que se assumir. Você tem que assumir quem você é, entendeu? Você tem que se gostar do jeito que você achar melhor, entendeu? Que nem eu me sinto bem assim. Hoje eu sou feliz assim. Mas eu passei por um processo, foi difícil, não foi fácil. Eu ainda tô quebrando o preconceito que foi criado por mim mesma. Na época ainda da escola, quando eu sofria preconceito. Então, assim, a gente tem que se sentir bonita em primeiro lugar. Independente, tá? Hoje mesmo, eu ainda não gosto, tá, gente? De sair com o meu cabelo assim. Eu não me sinto tão feminina. A menos que eu esteja maquiada. Estando maquiada, eu me sinto bem. Mas sem maquiagem, eu não me sinto muito bem, tá? Eu não me sinto mulherão. Porque eu acho que a gente tem que se sentir mulherão desde a hora que a gente acorda. Não tem essa. Já acordei, tô horrorosa. Não, eu gosto de me sentir bem desde a hora que eu levanto. Então, maquiada eu me sinto melhor. Assim, eu me gosto mais com o meu cabelo maquiado do que sem maquiagem. Mas eu também utilizo o meu cabelo sem maquiagem, tá? Principalmente pra ficar em casa. Mas pra sair, não. Pra sair, eu só uso o meu cabelo pra sair com maquiagem. Porque eu me sinto bem assim, tá, gente? Lembrando que não é vergonha, não é nada disso. É porque eu gosto de me sentir bonita. Tá, se eu não estiver me achando bonita, eu não vou fazer aquilo que eu acho que as pessoas... Não vou fazer aquilo que as pessoas acham que é certo e correto pra mim. Ok? E agora, gente, depois do segundo vídeo que eu vou deixar aqui também pra vocês. Meu cabelo já tava bem grande. E eu estava fazendo um tratamento com a minha mãe. Vou deixar o vídeo também do tratamento. Vou deixar todos os vídeos linkados aqui abaixo, tá? No inbox de informações. E eu tava fazendo um tratamento, tá? Dubai Solange Tranças. E tava sendo ótimo pra mim. Tava sendo muito bom. Só que o que acontece? Meu cabelo cresce muito rápido. E esse tratamento eu tenho que fazer de 15 em 15 dias. Eu moro no interior e minha mãe mora em São Paulo. Então, não tem como. E eu só confio nela pra mexer meu cabelo. Não confio mais em ele. Então, não tem como eu ficar indo pra São Paulo cada 15 em 15 dias pra fazer o tratamento. E se você não faz em cada 15 em 15 dias, ele volta tudo que era antes, tá? Lembrando que tem pessoas que gostam do cabelo exatamente como ele é. Do jeitinho que ele é. O máximo que a pessoa faz é hidratar, tal. Isso é critério. É cada um com o seu. Cada um decide o seu. Deixando isso bem claro, gente. Porque se não, às vezes as pessoas interpretam mal. Eu falo aqui. Ai, porque você não quer essa... Não é nada disso, gente. Eu acho que a gente tem que respeitar o espaço de cada um, né? Passado disso, eu resolvi... Então, aí eu comecei a fazer esse tratamento. E tava funcionando super bem. E eu queria fazer um tratamento pra ele cachear. Porque eu amo cabelo black cacheado, gente. E aí eu tava fazendo esse tratamento pra ficar com definição. E tava dando super certo. Tava ficando com definição. Só que não dava pra mim ficar ainda de 15, 15 dias. Então eu falei... Mãe, eu não vou poder ficar indo. Aí eu vou ter que... Sei lá, o que que eu vou fazer? Porque o meu cabelo, eu gosto dele fácil pra pentear. Entendeu? Então, tipo assim... Hoje ele tá no estado que eu penteio. Eu saio do chuveiro, penteio. Consigo pentear ele seco, tranquilo. Sem... Ele não dá nó nas pontas. E ele ainda faz os cachinhos assim, ó. É... Fofinho até. E eu tô amando ele assim. Tô apaixonada pelo meu cabelo assim. Finalmente, né? Eu me apaixonei pelo meu cabelo. Finalmente. Porque eu era louca que não me apaixonava nunca. E aí, o que que aconteceu? Eu não pude mais fazer esse tratamento porque não dava pra ir toda vez lá pra São Paulo. E eu falei... Ixi, mãe, agora o que que eu faço? Minha mãe, cabeleireira, né? Me deu uma ideia de fazer uma progressiva. Porém, uma progressiva que... É... Não fosse tão forte, tão pesada. E eu deixasse pouco tempo no cabelo. Só pro meu cabelo dar aquela maciadinha, sabe? Que eu também não queria deixar ele liso, escorrido. Não que é errado. Um dia, quem sabe, quando ele estiver grande, eu faço uma progressiva, deixo ele liso. Enfim. Eu... O dia que eu não mudar, significa que eu mudei, né? E aí, eu... A gente conversando, conversando. Eu conversei com meu marido. Que eu fiquei com medo, né? De o cabelo alisar de vez, assim. Eu falei... Ah, se o cabelo alisar de vez, ele tá muito curto. Não vai dar pra mim usar ele, né? Natural. Porque como ele tá muito curto. E ainda ele tá curto de dois tamanhos, né? A frente tá menor do que atrás. Então, ia ficar... Eu ia usar ele liso, mas ia ficar esquisito. Não sei se vocês estão conseguindo entender. E aí, beleza. Eu pensei, pensei e falei... Beleza, vou fazer. Aí liguei pro meu marido. Que ele ama meu cabelo assim, natural. Ama, ama, ama. E aí eu liguei pra ele e falei... Oh, amor, tô pensando em fazer uma progressiva, tal. Não sei o que. Ele sabe o quanto que dói pra pentear. Ele sabe... Eu choro, gente. Chorava. Graças a Deus. Chorava. Passado. Chorava pra pentear o cabelo. E eu queria esse aspecto, assim, gostosinho, sabe? Que você mexe... Ah, é uma delícia esse aspecto que tá maravilhoso. Aí, beleza. Aí eu fiz a progressiva. Na hora que eu fiz a progressiva, ele ficou mais bem. Ele desceu todo, né? Aí eu pensei... Ai, meu Deus. Agora já era, né? Não tem mais jeito. Bom, agora vou usar ele assim mesmo. Aí, beleza. Aí passei a progressiva, ele ficou molhado. Ele ficou bem murcho, assim. Aí eu falei... Quer saber? Eu vou lavar bem. Meu irmão falou... Ó, você tem que ficar uns dias, né? Com a progressiva pra o produto pegar, né? Tal. E depois você lava. Acho que é uns dois, três dias, né? E aí... Eu falei... Tá bom. Só que quando eu cheguei em casa, eu já lavei. Lavei, lavei. No dia seguinte, lavei. Lavei de novo. Lavei, lavei, lavei. Acho que até quase saía progressiva. Aí, lavei bastante. Aí, lavei uns três dias. Quando eu lavei, no segundo dia, já tava armando. Já, já tava armando. Só tava armando mais baixinho, assim. E aí, na terceira vez que eu lavei, que aí eu acho que saiu de vez o produto. Aí, ele armou e ficou assim, desse jeito. Então, assim, quando eu lavo... Se vocês quiserem, eu trago um vídeo aqui pra vocês mostrando como eu finalizo meu cabelo. Eu, assim, eu tô muito feliz. É um momento da minha vida muito interessante, porque eu jamais, na minha vida inteira, pensei que eu ia me sentir bonita com o meu cabelo natural. Gente, sério. Eu sempre chorava, sabe? Quando eu ia no cabeleireiro, não ficava do jeito que eu queria, eu chorava. Quando eu... Tudo que eu ia fazer com relação ao meu cabelo, quando chegava o resultado final, eu chorava. Porque eu falava, não, ficou do jeito que eu queria. Ela tava me sentindo bonita, ela tava me sentindo bonita. E, gente, sério, sério, de verdade. É uma coisa tão boa que eu sinto, sabe? Mas, assim, hoje, olhar no espelho e me sentir linda, cara, eu vou falar pra vocês. É como eu falei pra vocês. Sem maquiagem, eu me sinto bonita. Eu me sinto, assim, tipo, linda, maravilhosa, espetacular. Com maquiagem e o meu cabelo, eu já me sinto linda, maravilhosa, espetacular. Entendeu? Então, assim, é muito bom. É muito bom porque... É como diz o meu marido, é uma opção a mais, né? Pra mim, é uma opção a mais. Eu amo lace front, eu amo mudar. Eu vou continuar, claro, com essa de lace. Porque eu amo usar lace. E também tô amando o meu cabelo. Então, eu acho que essas duas coisas, assim, tá fazendo muito bem pra mim. E eu super tingico. Então, assim, pessoas, mulheres que se identificam comigo, que tem o cabelo, assim, bem crespo, que dói pra pentear, faz nó na ponta. Eu acho que isso é uma boa opção de você fazer uma progressiva... Claro, se o seu cabelo não tiver química, nem nada. Você fazer uma progressiva bem leve. Não ficar muito tempo com o produto. Você conversa com o seu cabeleireiro, tal. Se você quiser o contato da minha mãe. Eu vou deixar aqui também, no inbox de informações. Ela faz um trabalho excelente, né? Dá pra vocês verem aí. Meu cabelo cresceu muito, cresceu muito. Tá ajudando muito a crescer. E eu tô muito feliz, gente. Eu tô muito feliz mesmo. E essa experiência que eu tive, eu tô tendo com o meu cabelo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que esteja dado pra vocês entenderem. E eu desejo que vocês sejam felizes do jeito que vocês são. Se amem do jeito que vocês são. Não importa. Se você quer alisar o seu cabelo, alisa, mulher. Eu friso isso muito no meu vídeo. Porque eu acho... Eu já cansei de ver vídeos que... Assim, de coisas que as pessoas falam. Não, você tem que ser assim. Você não tem que ser nada. Você tem que ser o que você quer ser. Tá? Se ame do jeito que você quiser. Se você achar que deve assumir o seu cabelo natural. Assuma. Se você achar que não. Um dia você vai se gostar, sabe? Do jeito que você é. Do jeito que Deus te fez. Eu acho muito importante a gente se cuidar. Mas também a gente se amar do jeito que Deus fez a gente. E é isso, gente. Espero que o vídeo tenha ficado gigante. Mas quando eu começo a falar... E eu abri aqui, gente. Meu coração pra vocês. Porque, sério. Eu tô muito feliz. Assim, foi uma conquista, assim. Na minha vida que... Cara, eu tinha muito medo de me olhar no espelho, assim. Sabe? Assim, de... Ai... Sabe? O que que tá acontecendo? E, meu... Passar por essa experiência... Tá sendo incrível, assim. Eu acho que... A gente tem que vencer os nossos medos. Eu tinha medo de me aceitar. Eu tinha medo de me achar bonita. Vocês acreditam nisso? É sério isso, gente. Eu tinha medo de me achar bonita do jeito... Assim. Do jeito que eu sou, sabe? Naturalmente. E eu me sinto muito bem assim. Tem muita gente. Eu sei que vão deixar aqui... Sei lá quantos comentários. Deixa essa cabela assim. Para de exalência. Mas é aquilo que eu falei pra vocês, gente. A gente tem que se sentir bem com o que a gente gosta. Então, vocês vão me ver com o meu cabelo natural aqui. Eu vou procurar trazer mais vídeos pra vocês mostrando o meu cabelo natural. Mas vocês também vão me ver muito de lace. Porque eu amo, adoro e super amo. E a gente tem que fazer o que a gente gosta. Tá bom? Então é isso. Espero que tenha passado bem a mensagem. Se você gostou desse vídeo, não esquece daquele joinha pra compartilhar e divulgar. Tá bom? Que outras pessoas têm a oportunidade de conhecer o meu trabalho. As minhas redes sociais estarão todas aqui abaixo no blog de informações. Todos os vídeos que eu mencionei. Então, vai lá conferir toda a história aí que aconteceu comigo. Tem muita coisa emocionante, tá? Por trás de toda essa história. E, meus amores, fiquem com Deus. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, 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 tchau.